Parlamentares do Distrito Federal celebraram os 62 anos de fundação de Brasília, comemorado em 23 de abril, e apontaram desafios para a renovação da capital em sessão solene da Câmara dos Deputados. A deputada Érica Cocay reforçou a necessidade de modernizar os setores de saúde pública e assistência social. Essa cidade que foi precursora do SUS, ela não pode guardar filas e filas de pessoas que não tem um atendimento adequado na saúde. Esta cidade que foi a precursora do SUS, ela não pode ter equipamentos públicos que estejam precarizados. Ela tem que se reinventar. Para a deputada Celina Leão é preciso fazer de Brasília um exemplo para as demais capitais. Nós políticos precisamos de trabalhar para ter a melhor saúde, para ter a melhor educação, para ter a melhor segurança pública, porque nós temos sim que ser referência. Nós somos a capital da esperança, como foi dito por muitos aqui. Nós vivemos momentos difíceis, onde muitas vezes é colocado em xeque aquilo que esse parlamento e que Brasília na sua fundação representa, que é o processo da democracia do país. Já a deputada Bia Kicis lembrou do papel dos programas estatais de agricultura familiar e do agronegócio para revitalizar a economia distrital. Com toda dificuldade que a gente enfrenta, mas o Estado vir para ajudar e socorrer essas pessoas, trazendo dignidade, trazendo crédito. Cada vez que a gente vê algo acontecer, uma emenda se concretizar, a gente fica muito feliz. Os participantes da solenidade destacaram que a mudança da capital federal do Rio de Janeiro para o Centro-Oeste foi uma decisão estratégica para o desenvolvimento do interior do país. Ei, tá esperando o quê? Corra para a última chamada do Ninter. A oportunidade de transformar a sua história com desconto de até 70% nas mensalidades da graduação e pós-graduação à distância. Não perca essa condição incrível. Inscreva-se agora mesmo. De Brasília, Luciana Castro. De Brasília, Luciana Castro.